Sessão 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Pena, detenção de um a seis meses ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre 1. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas. 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. 4. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância de disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena, detenção de um a três anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, 4º e 3º. Correspondência comercial. Art. 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena. Detenção de três meses a dois anos. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Pena. Pena.